Valeu, moleque! Aqui rola a bola! Toca a bola e quebedou! Curitiba vem tocando bola na minha direita do Camarataque! Ele tentou na direita para o Rodrigo, dominou o balanço, o Brasil do Solacador, o Marcos está pedindo, ofendezia a bola, sai! Arrebência lateral para a minha direita da minha direita, o Camarataque tem prazer pro Vendel, já cobrado! Rodrigo Mancha recolheu, dominou, arriscou, bateu direita! Bateu direito para o Rodrigo! O Coritiba do Verdeu! É dele! Rodrigo Mancha! Camisa número 5! Na marca de Deus, foi toda a decisiva da Rolanda, nesse primeiro tempo acreditou! O Zagueiro partiu para o Camarataque! Na caia à direita, a bola contra o Camarataque, ele ajeitou para a pera à direita, bateu! O goleiro aceitou! Caiu no canto direito! Do goleiro do Camarataque, da equipe do Flamengo! E... Tinha alegria em um ponto! Rodrigo Mancha! Ele também quer ser um homem gol do Curitiba, amigo com ele, não tem bobeira! Ele contupou! A bola passou, o goleirão Bruno levou! O Mengo tomou!